Olá, criançada do Centro Educacional Evolução! Vamos pra mais uma aula online? Ai, que legal! Vamos começar do jeito que a gente gosta! Levanta, 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 levanta! Pula, 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 dança, 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 dan Chão, chão, chão. Palma com a mão, 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 mão. O pé no chão, palma com a mão, pé no chão, palma com a mão, pé no chão, palma com a mão, pé no chão, palma com a mão. Que legal! Mais uma aula online legal com o tio Ricardo. Ah, queria mandar aqui um enorme beijo pra toda a equipe do Evolução, que tá se esforçando todos os dias pra fazer essas aulas online cada vez mais legal, né? Ah, temos que nos adaptar, né? Ah, muito bem, olha, e vem novidade por aí. Vai ter uma live sensacional. Ah, daqui uns dias vocês já vão saber que horas e que dia que vai ser e como que vai acontecer essa live, hein? Que vai ser, ó, sensacional! Muito bem! Mas vamos brincar? Vamos lá, que brincar com música é que o tio Ricardo mais gosta, né? Então, olha só como que o tio Ricardo, né, acorda quando ele tá na fazenda. Ah, vamos começar, ó! O meu relógio não se cansa, o meu relógio não se cansa, ele faz assim... Aí, muito bem! O meu despertador me acorda assim, o meu despertador me acorda assim... Ah, quando a gente tá na fazenda é diferente, né? Ah, sabe o que que tem lá na fazenda? Ah, lá na roça do Votião? Que ele tem muito tempo que o tio Ricardo canta? A música do boi! Sobe o morro, desce o morro, sobe o morro, desce o morro, se babando pela vaca Salomé A minha vaca, a minha vaca Salomé, da leite engarravado misturado com café Eu tiro o leite, eu tiro o leite, eu tiro o leite da vaquinha Salomé Mas vamos fazer o seguinte, na hora que eu falar que o boi sobe o morro Todo mundo vai levantar, e desce o morro, todo mundo agacha Sobe o morro, levanta, desce o morro, agacha E na hora do tirar o leite, todo mundo faz assim, vamos lá? Na minha roça tem um boi, e esse boi se chama Barnabé Sobe o morro, desce o morro, sobe o morro, desce o morro, desce o morro, desce o morro, desce o morro Se babando pela vaca Salomé A minha vaca, a minha vaca Salomé, da leite engarravado misturado com café Eu tiro o leite, eu tiro o leite, eu tiro o leite da vaquinha Salomé Eu tiro o leite, eu tiro o leite, eu tiro o leite da vaquinha Salomé Ai eu lembrei de uma coisa que aconteceu lá na roça comigo Fui passar na pingalinha, o chinelinho caiu do pé Os peixinhos sem clamar, que catinga de chulé Eu fui passar na pingalinha, o chinelinho caiu do pé Os peixinhos sem clamar, que catinga de chulé Que legal! Ai que bom né? Vamos brincar então de uma coisa que vocês gostam muito, vamos lá? Cara de bem, cara de mal Cara de bem, cara de mal Cara de mal, cara de mal Vamos lá! Preste atenção nessa música legal Vamos fazer cara de bem, cara de mal Cara de bem, cara de mal Cara de bem, cara de bem Cara de bem, cara de bem E cara de bem Ah, todo mundo tá acertando aí? Quero saber hein! Preste atenção nessa música legal Vamos fazer cara de mal Vamos fazer cara de bem, cara de mal Cara de bem, cara de mal Cara de mal e cara de mal Ei, que legal, criançada Muito bom! Ah, tem uma brincadeira que o tio Ricardo gosta muito E eu quero ver todo mundo brincando comigo Ah, é a brincadeira da formiguinha! Vamos lá! Fui ao mercado comprar café E a formiguinha subiu no meu pé Eu quero ver agora vocês em casa Todo mundo sacudindo hein! Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar uma panela E a formiguinha subiu na minha canela Eu, 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 eu Sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar um coelho E a formiguinha subiu no meu joelho Eu Sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar batata roxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu, eu, eu Sacudi, 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 mas formiguinha não parava de subir Sacudi, 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 mas formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar uma rapadura E a formiguinha subiu pra minha cintura Eu, eu, eu Sacudi, 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 mas formiguinha não parava de subir Sacudi, 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 mas formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar gerimum E a formiguinha beliscou o meu bumbum Eu, sacudi, 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 sacudi E a formiguinha danada, hein? Muito legal, né? E a formiguinha adora o quê? Adora doce, né? Ah, mas doce a gente não pode, ó, comer toda hora não, né? Só nos finais de semana Lembra daquela música, ó? Para poder crescer, eu preciso de comer Para poder crescer, eu preciso de comer Arroz, feijão, salada e macarrão Arroz, feijão, salada e pimentão Pimentão? É, na pizza é bom Para poder crescer, eu preciso de comer Carne, alface, cenoura e tomate Carne, alface, cenoura e chocolate Chocolate? Ah, igual eu falei nos finais de semana, é? Ah, mas eu fiquei sabendo que tem gente aí que tá tomando mamadeira demais E chupando bubu também Ai, meu Deus! Pode acontecer muita coisa Olha, tá todo mundo crescendo, né? Vamos cantar aquela musiquinha? Eu cresci, não sou mais um neném Por isso, veja só, o que eu não quero ter Eu não quero ter um dente de coelho Por isso eu vou ter que parar de chupar dedo Credo, eu não quero ter um dente feio Por isso a mamadeira vou jogá-la na fogueira Eu não quero ter um dente estragado Por isso a chupeta eu vou jogar pro lado E o leite tem que tomar onde, hein? Vamos cantar, ó Mamãe, eu quero tomar o leite no copo O leite no copo O leite no copo Canta comigo, vamos lá, criançada Eu quero ver todo mundo tomar leite no copo, hein? Papai, eu quero tomar o leite no copo O leite no copo O leite no copo Vovó, eu quero tomar o leite no copo O leite no copo O leite no copo Papai, eu quero tomar o leite no copo O leite no copo O leite no copo Leite com chocolate, leite com café Leite com açúcar e leite na colher Leite na colher Como que tomo leite na colher? Ah, o Dio Carta adora Pega o leite, pode colocar Tem um pouco de nescau Tem gente que coloca sucrilhos Tem gente que coloca bolacha Tem gente que coloca goiabada Tem gente que coloca, sabe o que no leite? A farinha Quem gosta de leite com farinha? Ah, pergunta a vovó se ela gosta leite de farinha E eu tenho certeza que a maioria das vovós Adoram leite com farinha Ai, que legal, hein? Ah, pois é Infelizmente, né? Acapul novembro Começou o dezembro Está chegando o final das nossas aulas E também a festa de Natal Vamos fazer aquela pra gente aprender Pra ficar craque, pra gente cantar todo mundo Papai, 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 papai noel Papai, papai noel Papai, papai noel É um amigo que traz presente do céu Papai, papai noel Papai, papai noel Papai, papai noel É um amigo que traz presente do céu É um amigo que traz presente do céu Pra ganhar presente eu tenho que estudar Pra ganhar presente eu tenho que lanchar Pra ganhar presente eu tenho que levantar E dançar E dançar E dançar Tchá, 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 tchá Papai, papai noel Papai, papai noel Papai, papai noel É um amigo que traz presente do céu Papai, papai, papai noel 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 É um amigo que traz presente do céu Ah, muito bom, né? E nós não podemos esquecer de ter nossos cuidados com a higiene Lavar muito bem as mãos, utilizar o álcool em gel Quando sair na rua, usar a máscara, né? Porque olha, o coronavírus ainda não acabou Ele está solto por aí, né? Ah, muito bem, então vamos cantar As minhas mãos, as minhas mãos eu vou lavar Entre os dedinhos eu vou lavar Só não posso esquecer de lavar meu polegar Só não posso esquecer de lavar meu polegar Tchau, tchau, criançada! Um beijão do tio Ricardo e até a nossa próxima aula!